O que é a guerra entre o povo de Deus e os filisteus? Neste capítulo, Deus se preocupa em apresentar uma descrição detalhada de como o primeiro rei de Israel morreu. O relato diz que a guerra entre o povo de Deus e os filisteus foi retomada. Mas, desta vez, Deus não estava entre o povo, pois o rei Saul estava profundamente envolvido em pecado. Como consequência, os filisteus ganharam e Saul e seus três filhos, Jônatas, Abinadab e Malquissua, morreram. Que tragédia foi aquele dia para o povo de Deus? Três grandes lições podem ser tiradas desse relato da leitura de hoje. Primeira, o pecado sempre traz consequências. O povo perdeu a presença de seu Deus e se tornou vulnerável, frágil. Segunda, devemos evitar ser cúmplice de um pecador. Jônatas sabia sobre o chamado de Davi, seu amigo, e sabia das promessas de Deus feitas a Davi. De fato, guiado por Deus, Jônatas salvou Davi várias vezes das mãos de seu pai. No entanto, apesar de saber de tudo isso, ele decidiu conscientemente acompanhar seu pai em sua loucura. Jônatas morreu porque foi mais, talvez, sentimental do que espiritual. Três, o pecado de uma única pessoa pode comprometer a vida de uma nação inteira. A Bíblia diz que o povo teve que fugir perante os filisteus incircuncisos. E o versículo 13 mostra a causa da morte do primeiro rei de Israel. Sua rebelião, a qual ele prevaricou contra Jeová, contra a palavra de Deus, a qual não manteve e porque ele consultou uma divinha e não consultou Jeová. Por essa razão, ele morreu e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Sabe, precisamos conhecer, entender que a obediência a Deus é uma decisão que compromete tanto a própria vida quanto a vida dos outros. Além disso, deve-se saber que as ordens e proibições de Deus não são para nos privar da felicidade. Elas devem ser entendidas antes como manifestações do amor de Deus por todos nós. compreendamos isso hoje e vivamos isso hoje. O que Deus nos pede, as ordens que Ele nos dá, a obediência que Ele nos pede é para a nossa própria felicidade. Tenha um lindo dia na companhia do Pai Celestial.